Se eu fosse meu sorrinho, eu queria voar e estar Mas me pegue com a carinha, me moldeando em meus braços Pra contar do meu carinho, a melhor amor de paz Eu queria te dar um beijinho e depois um forte abraço Já por na social? E você vai te dar pra cá, se eu fosse meu, vai te dar nóis Vai te rir e deixar o olho, o mais legal você vai Sobrando o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai E você vai te dar uma felicidade E a melhor mulher, o meu pai, o meu pai, o meu pai E despega-se em tempo, estou no meu casamento Olha o meu pé, esse é mal Quando eu desprevei Pode ser precisamente a hora Eu me ponho com você Música Música